Galera, amores, ó, o cabelo tá zoado. O que que é hidratação a seco, Paléia? Faz desde 2011 que eu faço assim, tá? Simples de tudo. Ó, eu vou passar essa máscara aqui e depois que tiver, ó, do cabelo seco, tá? Não tem muito segredo comigo não, gente, porque como eu não uso mais química, e é dois palito, que eu, ó, com a mão zona mesmo, sem luva, só do pescoço pra baixo, porque senão vai ficar oleosa a minha raiz. É aquela velha história, o que serve pra Léia pode ser que não sirva pra Maria, pra Bete, pra Silvia, né? Então, ó, agora são 10 horas da manhã, eu vou ficar cerca de umas, umas duas horas e meia, porque às vezes eu fico mais quando eu vou sair, entendeu? E aproveitando que o cabelo tá sujo, comigo não tem segredo não, tá, gente? Aproveitando que o cabelo tá sujo, sujo, né, que eu não lavei, ó, sempre do, aqui, ó, pra baixo. O meu cabelo é comprido. E o que que acontece? Vai ficar aqui no seco, entendeu? Pular é tapa, porque depois você lava, depois você hidrata, depois você lava de novo. E geralmente quando eu vou lavar de novo, tem, se o cabelo tiver muito sujo, às vezes eu passo um pouquinho de shampoo aqui, desce, né, dá uma lavadinha rápida, pra não perder todo o efeito que eu tive da hidratação, né? E, ah lá, pronto, ó. Tá vendo? Ele não fica, aqui em cima fica tudo seco. Aí, ó, pronto. Eu vou prender, vou fazer um vídeo ali pra vocês, e depois lá pra, daqui umas duas, três horas, eu vou lavar. Passo só um pouquinho de shampoo, normal, antiresíduo, e depois eu vou falar quais os produtos que eu tô usando na hidratação e quando eu lavar. E depois de secão também, tudo seco, eu vou, tá vendo? Ficou como se fosse molhado. Sem segredo. E fica bonito, hein? Olha uns vídeos meus aí com o cabelo tudo assim, ó. Depois você vai ver esse daqui, ó. Com o efeito. Tá bom, gente? Agora eu vou, daqui a pouco eu volto. Caiu um temporal aqui, acabou a força, e foi por conta de eu tomar banho, porque eu fiz um monte de coisa, daí eu acabei me enrolando, já são quatro horas da tarde, eu fiz dez e pouco isso, fiquei com o tempão no cabelo, com essa máscara aqui, ó. Tá? E lavei agora, desliguei o chuveiro, caiu o temporal aqui. O eoserve, reparação total cinco. Passei só um pouquinho, vou pegar uma lavadinha aqui no couro, e tirei aqui o excesso. Bom, só, ó, só de passar a mão aqui, já tô vendo que, olha, ficou muito bom. Eu tenho uns três dedinhos linda de tinta aqui no meu cabelo. É isso, galera. Aí eu vou mostrar pra vocês depois seco, tá bom? E espero que vocês gostem. Lembre-se, o que você faz pra Leia não serve pra Maria, nem pra Bastiana, hein? Até daqui a pouco, galera. Amores, olha aqui. Então, ficou assim, meu cabelo super macio. Pra finalizar, seria bom uma prancha, né gente? Mas, ó, fica soltinho. É isso, espero que vocês gostem, dá certo pra mim, tá? Porque eu sempre fiz assim, ó. Só falta uma boa prancha. Meu cabelo tá sem química, só tá com meus branquinhos agora, ó. Tá vendo? Mas ele ficou lisinho, que delícia. Ó. Então, ficou assim, galera, ó. Tá? Bem gostosinho. É isso, ó, vou mandar já um beijo pra sala de Varginha, e pra Luciana Pereira, pra Tereza Carmo, de Brasília, pro Mundo Sortido, da Grazi, hein Grazi. Pra Cláudia Florentino, que me falou lá da Fifi, e pra Carla, com K, Carlinha. E da Dona Elza, de Cruzeira. Ai, Dona Elza. E beijo pra mim, pra Dona Elza, outra Dona Elza, tudo Dona Elza, pra mãe da Elaine, de Tupã. Beijo, galera. Até daqui a pouco, ó. Ó, eu curti. Tá? E eu tô liberta da clínica. Ai, que delícia. Tchau, beijo.